Música As cestas básicas, hoje, distribuição aqui na Igreja Oceânica, pelo Ministério da Ação Social. Mais uma distribuição de cestas básicas aqui. Glória a vós, Senhor. Obrigado por essas cestas, que vão alimentar famílias que necessitam das mesmas. Muito obrigado. Música Cestas básicas, então. Igreja Oceânica, do Ministério da Ação Social, distribuição no mês de setembro das cestas básicas. Muito obrigado, Senhor, por mais esta distribuição dessas cestas básicas, que vai alimentar muitas famílias que precisam. Obrigado. Glória a vós, Senhor. Obrigado por essas cestas. Obrigado, Senhor. Amém. Aqui as bolsas da FENASI, sendo colocadas no carro, para irem para a FENASI. Hoje, 15 de setembro de 2022. Aqui as bolsas da FENASI. Aqui as bolsas da FENASI, as 20 bolsas para as famílias cadastradas na FENASI. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe essas cestas, que vão ser entregues lá na FENASI, no dia 29 de setembro. Aqui as bolsas da FENASI. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabou. Aqui, ó. Vamos colocar com você aqui. Aqui tem cinco. É o 15. Eu acho que já pode colocar em cima dela, né? Pode. 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 Aqui tem cinco. Falta um pouquinho. Pode. 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 A CIDADE NO BRASIL